Itaracat Falebaru se município Ainaru. Autoridade município Ainaru se controla o programa merenda escolar da Escola Sira e Município Ainaru. Já foi abertura e encontrou o dirigente da Escola Sira, administrador do município Ainaru, Leobigilo Amaral Pereira Hateten. E atira a autoridade município Ainaru se controla o programa merenda escolar da Escola Sira e Município Ainaru. Autoridade município Ainaru informa total o sementu o programa merenda escolar da Escola Sira e Município Ainaru se controla o dolar americano dokon idarecim. Tambane ihaloron idarecada kada estudante heitan deretu sentau buhar nulu resenroa pa merenda. Bajib dekretulei ne nulu resenida bara ro nulu resenroa datang programa merenda escolar ne lautuir matadala no autordade sira e responsabildad a duhalo fiskali de sangue para o programa merenda escolar. Ihalo dekretulei ne nulu 61-2022 atu hatia veli matadala atadala program merenda escolar. Primeiro, falo competência da autoridade município atu hala, controle máximo daje program merenda escolar. Segundo, atu hala contrato baga grupo fornecedor sira. A administração município tem hala contrato. Terceiro, hala relatore. Relatore ba, ma implementação programa merenda escolar. Diretor Serviço Educação Município Ainaru, Oscar Beiraújo Hateten, total estudante pré-escolar no ensino básico ramo to kerrigo sanulo resenroalo, nebe comre pa posto administrativo Ainaru, hatubrico, hatulu no maubishi, o total escola ramo to xianulo. Programa merenda escolar, se a gente apoia força para um roxivo parceiro, o governo não quer internacional. Os municípios Ainaru apoiam saber perto dele. Tchau, telespectadores, atu heden informação, atuais, no factuais, que talua inscreva. Nó hanehan botão notificação, ou difo comentari, no faietutang, bambedicilu.